Um procurador de justiça aqui de São Paulo se envolveu em um grave acidente na capital. Carlos Alberto Freitas Alves saiu sem prestar socorro ao motociclista. Quem traz os detalhes é Álvaro Nocera. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira na Vila Gomes Cardim, zona leste da capital paulista. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o procurador de justiça, Carlos Alberto Freitas Alves, passa com um carro no farol vermelho em um cruzamento, atropela o motociclista e foge sem prestar socorro. Em outra câmera de segurança próxima ao local do acidente, é possível ver a moto sendo arrastada por quase um quilômetro após a colisão. Ela ficou presa na parte de trás do veículo de Carlos Alves. Pessoas que estavam perto do cruzamento e que presenciaram a batida correram para ajudar o homem, de 28 anos, que estava caído ao chão sentindo dores após o impacto. Motociclistas seguiram o carro do procurador de justiça até a sua residência. Policiais militares tiveram que conter os ânimos do grupo que queria agredir Carlos Alves. Após o tumulto, todos foram para a delegacia. O caso foi registrado como colisão, lesão corporal, dano e lesão corporal cuposa na direção de veículo automotor, no 30º DP no Tatuapé, zona leste de São Paulo, próximo ao local da batida. A polícia, o procurador disse que foi vítima de extorsão recentemente e por isso não parou após o acidente. A apuração da conduta de Carlos Alves ficará com a Procuradoria-Geral de Justiça. O Ministério Público de São Paulo também acompanha as investigações e abriu um procedimento interno sobre a conduta do motorista.